Mundo aberto, corridas por terra, céu e mar. The Crew 2 já é disponível. Falei pessoal, beleza? É Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E agora a gente confere um novo trailer daquele jogo que une personagens de diversos mangás e animes. Sabe qual é, né? Jump Force. Esse vídeo se foca em Bleach. Bora conferir a partir de agora. Confesso que eu não li o mangá, não assisti o anime, beleza? Mas já joguei um dos jogos, pelo menos. Vamos ver. Tá o Naruto, ó. Personagens de outros animes também, Dragon Ball, One Piece. A computação gráfica é isso, né? Não é com o som do jogo, né? É uma trilha só. Você que assiste o Bleach, reconhece esses personagens aí? Que parecem fiéis ao anime ou mangá, caso você leia o mangá. Com outros personagens, claro, de outros negócios aí, né? E os animais, de outros mangás. Tá aí, Jump Force. E eu tô aguardando pra esse jogo. Ele chega em 2019. Batindo o microfone aqui. Pra PC, Playstation 4 e Xbox One. Lembrando que pra PC ele chega através da Steam. E agora eu convido pra que você continue aqui no canal. Como? Basta você clicar em algum dos cards que devem estar aparecendo aí na tela com outros vídeos. Se inscreve, lembrando sempre de marcar o sininho pra receber as notificações. Assim você não perde os próximos conteúdos. E claro, aquele like maroto, ó. É sempre muito bem-vindo e eu agradeço bastante, beleza? Até mais, valeu e tchau. Até mais, valeu e tchau.